Eu quis dizer Você não quis escutar Agora não peça Não me faça promessas Eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado bastaria Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome Não me abandone jamais Mesmo querendo eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Eu vejo seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ai, meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome Não me abandone jamais Mesmo querendo eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Eu vejo seus erros Eu vejo seus erros Eu vejo seus erros Não há nada de novo Tudo o que eu queria Eu dizia seu nome Não me abandone jamais Não me abandone jamais Ah, olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu fiz começar... Opa, deixa eu baixar o violão aqui Começar dessa maneira diferente Mas sem aparecer a imagem Pra ver se alguém reconhecia E parece que a Marta Cristina já De prima já acertou Obrigado, Marta, viu? De você ter reconhecido e comentado Há um jeito diferente de começar Pra que a gente possa esperar Os nossos irmãos ainda irem entrando Às vezes a gente não entrar ao mesmo tempo Só depois ali de uns dois, três minutos Que começa mesmo O público ficar com a gente Sintonizado pra gente não perder Nem a prece Nem nenhum pensamento da palestra de hoje E agradeço então a Deus A Jesus a oportunidade De estar aqui com vocês Isso pra mim é muito importante É valioso mesmo do fundo do coração E é uma enorme alegria Poder conversar sobre um assunto Que é importante Aplicável em nossas vidas Daqui a pouco Na hora de dormir Na hora de levantar Podemos fazer isso Ou devemos fazer isto E nós vamos hoje então Fazer essa prece Nós vamos conversar sobre a prece Nós vamos conversar sobre Um pouco Um pensamento que o Emmanuel escreve Sobre como é a oração Principalmente a oração dominical A oração do Pai Nosso Aquela oração que Jesus nos ensinou a fazer Que está em seu Evangelho E que é de um certo modo Muito importante Muito grandiosa mesmo Ao nosso entendimento Tá bom Hoje faço uma palestra Pelo Centro Espírita Chico Xavier Meus amados companheiros do Chico A quem saúdo a todos Pra gente estar junto Convido a todos vocês então A uma prece breve Pra gente estar preparado E receber a energia do alto Dos nossos anjos da guarda E nossos amigos espirituais Tá bem Então vamos lá Se sintonizem comigo Pensem em Jesus Pensem nos filhos Naquela coisa Que eleva o seu sentimento Aquela situação Que você fica Fica mais feliz E vai ser muito bom Senhor Jesus Mestre amado Muito obrigado Senhor Por esta oportunidade Estarmos aqui reunidos Em seu nome Pra fazermos mais uma palestra E conversarmos com esses irmãos Irmãs amados Do mundo De todas as partes Que também estão no meu coração Pra gente fazer Uma vida melhor Pra nós Pra nossa sociedade Pros nossos herdeiros Pros nossos papais E que pedimos a presença De seus mentores De nossos amigos Espirituais Seus prepostos Mestre amado Pra nos acompanhar Nessa uma hora Que ficaremos juntos Ok Um abraço a todos Os componentes Trabalhadores da Casa Chico Xavier de Bauru Que é em nome desta casa Que estamos aqui reunidos Pra fazer esse estudo Muito obrigado a todos Que assim seja Muito bem pessoal Muito obrigado pela companhia Por estar conosco Obrigado também A algumas pessoas Que comentam nos vídeos Que tenho colocado Me lembro da Ana Paula Me lembro de algumas pessoas Que estão participando E é gostoso Ver esses vídeos curtos mesmo Pra gente poder Ser mais Ser mais breve Ser mais comunicativo Não só através da palestra Mas tocando O coração De um ensinamento Que é bom pra todos nós Com certeza Tá bem? Então Eu Hoje vou começar Falando sobre a prece Que é esse tema Importante Que todas as religiões São Justas em pedir Em nos ensinar Que é importante demais Temos esse contato Com o nosso Criador Contato com nossos mentores Espirituais Contato com nosso Mestre Jesus É através da prece Que nós recebemos As intuições As inspirações Que compartilhamos Nossas mágoas Nossas dúvidas E recebemos As instruções deles É através da prece Que nós vamos Nos comunicar Com o mundo espiritual Pelo menos agora Quando estamos encarnados De uma maneira Mais efetiva Tá bem? E eu peço a vocês Que nunca abram mão Dessa propriedade Dessa condição Porque nunca as linhas Estão ocupadas Quando se quer falar Com Deus Nunca nós não poderemos Ter acesso a Deus A prece Faz parte da nossa Inteligência cognitiva E da emocional E essas duas Inteligências Ninguém pode Interferir Ninguém pode Obrigar a gente A fazer O que não quer Então Se estamos conectados Com Deus A qualquer momento Podemos fazer isso A qualquer momento Podemos ser feliz E receber as instruções Do alto Tá joia? Eu vou preparar então Aqui pessoal Um estudo E vocês acompanhem Esse pensamento Veja como as coisas Estão sincronizadas Eu vou usar o livro Boa Nova No início Depois um texto De Emmanuel E depois Nós vamos linkar Isso também Com algumas histórias De vida real do Chico Que aconteceu Pra gente Aplicar isso Em nossa vida E pensar melhor No que podemos fazer Ou estamos fazendo De nós mesmos Ok? Bom No capítulo 18 Do livro Boa Nova Chama-se A oração dominical Que refere-se ao ensino Ou comentário Da leitura Que fazemos Sobre a oração Do Pai Nosso É muito interessante Como que Humberto de Campos Colocou essa história Como ele começa O seu capítulo Pra nos ensinar O pensamento Ou a postura Que devemos ter Quando vamos orar E orar pessoal É algo muito valioso Muito importante Eu dou a minha palavra Me sinto bem Durante a oração E sinto claramente Que às vezes Vou pra oração Com o coração Um pouco aflito Oprimido Entristecido Ou cansado De algum modo E saio dela Em minutos Muito mais encorajado Não é que os problemas Foram embora Não é que veio Um anjo E resolveu De arrumar a minha cozinha Lavou o meu banheiro Trocou o pneu do meu carro Pagou o que o paciente Não pagou Não é isso Mas me dá forças Compreensão Energia Pra continuar Fazendo o que é certo Fazendo o que é bem Para as pessoas E consequentemente Pra mim E pra minha família Que somos todos Na verdade É só ampliar o pensamento Então Simão Pedro Estava recebendo Jesus Em sua casa Quando A sua sogra Estava adoentada Tem até uma piadinha Que fala Que Simão Pedro Ficou bravo com Jesus Porque Jesus curou A sogra dele É uma grande maldade Comentar isso Então Nós que estamos aqui Ouvindo essa lição Deixa eu só levantar Talvez o microfone Pra aqui mais um pouquinho Fica melhor Isso Nós fazemos as preces As pressas E nós não podemos fazer isso O nosso contato com o Criador Com Jesus Tem que ser um momento De calmaria Do contrário do que muitas vezes Estamos fazendo Sem pensar No mundo exterior Só Voltando-se ao mundo interior Nos colocando em comunicação Com Deus Com Jesus Com o anjo da guarda E você pode dirigir a sua prece Aqui em você bem entender Tanto Jesus Quanto o anjo da guarda Quanto Deus Receberá a nossa prece E saberão como nos orientar Tudo está sincronizado Está interligado Agora vejam bem Simão Pedro Portanto Recebeu Jesus em sua casa E Jesus Curou a sua sogra Não é mencionado O que Jesus fez O que ele havia curado Qual foi a doença A moléstia Que estava incomodando A sogra de Simão Pedro E isso seria indiferente Para Jesus indiferente Para nós Que seria importante Pelo menos para entender Se era uma doença muito grave Se era algo que estava incomodando ela Há muito tempo Mas de certo modo Ela ficou muito feliz Muito satisfeita Como também Simão Pedro E toda a família Mas surgiu no coração dela Uma ideia Quem sabe Pedro Simão Sendo assim Braço direito de Jesus Não poderia fazer com que Jesus Atendesse a eles Em outras necessidades Geralmente Necessidades financeiras Porque nós sabemos Simão Pedro E sua família Passava grandes necessidades Ele era um pescador E muitas vezes O pescador Ali aquela parte humilde Não era bem remunerado Pagava impostos Devido a Herodes Então vivia uma vida oprimida E de certo modo A sogra de Simão Pedro Pede a ele Que talvez interferindo Através de Jesus Ele pudesse resolver Aquele problema Nós temos que encarar Que essas pessoas São muito parecidas conosco Nós muitas vezes Pedimos coisas a Deus E podemos pedir O que bem entendemos Aliás mesmo que a gente não peça Deus sabe o que a gente quer O que a gente deseja Mas se você pedir Você está demonstrando Uma sinceridade Uma honestidade Mas é que muitas vezes O pedido não pode ser atendido Não o pode de Deus Não ter capacidade É óbvio Talvez o melhor Não deva ser atendido Porque se fosse atendido Nos prejudicaria E por mais que eu ache Que é impossível Alguma coisa Me prejudicar Dentro de um pedido Como que alguma coisa Pode ser prejudicial Eu só estou pedindo Eu estou pedindo Para meu filho Se curar de uma doença É que nós não enxergamos O mundo ainda Por uma visão superior O mundo espiritual A gente acha que a doença Que a dificuldade financeira Que a necessidade De procurar um trabalho A necessidade que imposta Pela situação De sermos mais humildes Pode fazer com que a gente Melhore Com certeza fará Mas nós não enxergamos assim Então Às vezes o que pedimos Mesmo julgando Que não pode ser melhor Não pode ser mais digno E justo Faz com que a gente Tenha a dificuldade De compreender Quando não somos respondidos Ou atendidos Como queremos Então Baseado nessa história Sogra de Simão Pedro Curada por Jesus Desperta nela A ideia De através de Simão Pedro Braço direito De Jesus Conseguir através do mestre Algo melhor para a sua vida Algo melhor para a sua situação E Pedro então Conversando com o mestre Diz assim Chegada Que foi a ocasião O apóstolo procurou Procurou provocar Muito de leve A solução de problemas Perguntando a Jesus Com a sua sinceridade Ingênua Bonita a palavra Sinceridade ingênua É muitas vezes o que somos Sinceros Mas ingênuos Não podendo ser atendido Nesse pedido Tão ingênuo Como uma vez o Henrique Me pediu Para dirigir o carro Até a casa da minha mãe Com palavras dele Papai Posso dirigir o carro Até a casa da vovó Achando ser capaz De fazer isso Achando que mesmo Que fosse capaz Fosse permitido Fazer isso E mesmo que eu permitisse Ele escondido Que não fosse dar Nenhum problema Não corrêssemos Nenhum risco É uma sinceridade Totalmente ingênua E eu obviamente Não pude atendê-lo E muitos dos nossos pedidos São muito piores E muito mais complicados De serem feitos Então Vamos entender O que eles falaram aqui Diz Simão Pedro Mestre Será que Deus Nos ouve Todas as orações Olha Pedro começa rodeando Ali com Jesus Não façam isso Quando vocês forem Falar com Jesus Não precisa Chega de rodeios Jesus já sabe O que você quer Desde o primeiro pensamento Que surgiu na tua cabeça Então seja direto Com toda sinceridade Mas vamos supor Que Pedro então Queria saber Essa sinceridade Se Deus ouvia Todas as preces Ele não pergunta Se Deus ouvia Nossas preces Ele pergunta Se Deus ouvia Todas as nossas preces Então ele comenta Como não Pedro Responde Jesus Solicitamente Desde que começou A raciocinar O homem começou A raciocinar Observou que acima De seus poderes Reduzidos Havia um poder Ilimitado Ou seja Não há limites Definidos Para o poder de Deus Que lhe criara O ambiente da vida E também criara a vida Então Jesus responde Pedro como não Quando o homem ora Ele passou a pensar Começou a raciocinar Sobre o seu poder Limitado na terra Ele percebeu Um poder ilimitado Que vem de Deus Todas as criaturas Nascem Com tendências Para o mais alto E experimentam A necessidade De comungar Com este plano elevado Olha que bonito Eu lendo isso Que me ocorreu Não fala Que você É uma pessoa Má não Ou que você Tem que muito aprender Que você está Não pelo contrário Você não é essa pessoa Você está sendo Essa pessoa Pelas circunstâncias Seja o que você é Que é uma pessoa Do bem Criada por Deus Não pensa que você Quer se tornar A pessoa do bem Deixe que você Não quer ser mais A pessoa Que está cometendo Erros E nós somos Essências divinas Nós somos criaturas Que foram criadas Por um criador Perfeito Não houve engano Na nossa criação Não seja o que você Não é Seja o que você é Que é o bem Que é o amor Que é a bondade E você vai ver Que é muito mais gostoso Sentir isso Bom, eu falo Como se eu sentisse Muita coisa diferente Estamos todos No mesmo nível Mas tenho certeza Que quando sinto Aquela alegria De ver meu filho De ver uma situação Bacana De ajudar alguém É muito mais gostoso Do que uma outra situação Pensada egoisticamente Então ele diz aquilo Para Simão Pedro Então sempre que o homem Pensa nesse plano elevado Comunga na oração Com esse plano elevado Onde o pai nos acompanha Com seu amor Toda justiça E toda sabedoria Onde as preces dos homens O procuram Sob diversos nomes Acreditaria, Simão Que em todos os séculos Da vida humana Recorreriam as almas Incessantemente A uma porta silenciosa E inflexível Sem nenhum resultado Obtivessem? Ele devolve uma pergunta A Simão Pedro Naquela técnica Chamada técnica Maiêutica Ou seja Vocês acreditam mesmo Que em todas as épocas Da humanidade Onde sempre houve oração Sempre alguém se dirigiu A algo superior E isso é verdade Num livro que li Uma breve história do mundo Diz que todas as civilizações Até hoje conhecidas Todos os agrupamentos Houve sinais de Referências a algo maior A um criador A um pensamento Que era fora Metafísico Fora da terra Todas as civilizações Não significa Que não houvessem Pessoas que não acreditassem Naquilo Ateus, por exemplo Ou que não se adequaram Aquelas práticas Aqueles rituais Mas que sempre foram encontrados Então Jesus fala Vocês acham que até hoje Estaria essa ideia Se nós não tivéssemos percebido Já a resposta Como vem E é claro Que acima de tudo Para mim está a confiança De atender A confiança em Jesus Que fala Orem Peçam ao Pai E ele em si Demonstrou Muito poder de oratória Muita prática de oratória Quando esteve aqui Encarnado No meio de nós Então olha só Não tenha dúvidas Diz o Cristo Todas as nossas orações São ouvidas Todas as nossas orações Na Revista Espírita Há algo muito legal Muito bonito Que diz que se você ora Para uma pessoa Que não tem condição Agora de receber A sua prece Ela está completamente Fora de sintonia Ela está numa situação Muito tensa De desencarne Seja lá como for Se essas preces Que você fez Uma mãe Fez amorosa Um pai Algum amigo Se elas são em vão Diz a Revista Espírita São Luís responde Que não Elas são guardadas Por Deus Num lugar que a gente não imagina E quando esse ser Tiver condição Ela será entregue E direcionada Como se ao fazer uma prece Você direciona Uma energia de amor Uma bondade Um desejo É claro que depende da prece Mas estamos referindo A uma prece de uma mãe Feita por um filho Que morreu Que está numa situação Supostamente ruim E não possa receber Essa doação de amor Não vai ser desperdiçada Nunca Ela é guardada E entregue Ao seu respectivo dono Quando ele puder Fazer bom uso dela É como se você morasse Numa casa E uma pessoa Se ausentou E chega uma carta Para essa pessoa O que você faz? Você abre? Você lê a carta? Não Você guarda essa carta É sagrado É crime Se você abrir Então pela lei de Deus Isso fica guardado Quando você tiver condição Você entregará a carta Para ele Como se fosse assim Olha que coisa bonita E profunda Que nós ouvimos Aí continua No entanto No entanto exclamou O respeitoso O discípulo Se Deus ouve as súplicas De todos os seres Por que tamanhas diferenças Na sorte? É aqui que ele queria chegar Primeiro ele pergunta Porque às vezes Jesus poderia responder Não, ele não ouve todas Ele ouve algumas E outras não Estaria até respondido Mas se ouve todas Por que tantas diferenças? Porque suponho Pensa Simão Pedro Que todo mundo peça Para melhorar de condição de vida Que todo mundo peça Para se curar de uma doença Que todo mundo peça Para não brigar mais Com aquela pessoa Para fazer as pazes Ou qualquer coisa Do seu interesse Então ele pergunta Por que razão Obrigamos Eu sou obrigado A pescar Para prover A subsistência Quando Levi Que é Mateus Ganha bom salário No serviço dos impostos Com a sabedoria Dos livros Como explicar Que Joana de Cusa Dispõe de servas numerosas Quando minha mulher É obrigada a plantar E cuidar de nossa horta Então Ele compara vidas O que nós podemos fazer Mas nunca poderemos chegar A uma conclusão Da injustiça de Deus Pelas diferenças Que temos na sociedade Pelas diferenças De aptidões Pelas diferenças De sorte Por que? Porque todo mundo Vai experimentar Uma hora ou outra Aquela situação É como se eu dissesse Que um menino Que está na Terceira série É injusto Porque o outro Já está na sétima série E lá ele está tendo Uma aula Sobre um assunto Que na terceira série Ele não tem Você acha que é injusto Um professor Dar aula na sétima série Explicar a matéria Ou levar aqueles alunos A um laboratório Quando outros menores Não podem ir Se analisarmos a sociedade Assim É injusto Por que? Porque nós estamos Analisando uma sociedade Por um momento Um congelamento Ali de uma encarnação Não sabemos O nível espiritual De cada um Não sabemos As propostas Reencarnatórias Para melhorias De cada um Então Orar e pedir Mas tem tanta injustiça É como falar Que numa escola É injusto levar Os meninos Que já estão Mais formados Ou quase formados A um passeio Ou alguma coisa E não levar os menores Ou vice-versa Porque isso seria injusto Não Há níveis diferentes Nós não temos Como entender E devemos acreditar Nisso com todo amor Com toda sinceridade Toda fé Então pessoal Baseado nisso É Eu vou iniciar Um texto do Emmanuel Que é o que ele vai nos explicar Como deve ser Nossa prece E ele usa as duas palavras Pai nosso Para mostrar O que que Jesus Quis dizer com isso Veja que a profundidade Do texto de Emmanuel Mostra pra gente Que quando Jesus Foi perguntado Qual era o maior Mandamento de todos Ele responde Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a si mesmo Amar como a nós mesmos Este é o maior mandamento E todos os outros São subsequências São subservientes a esse Na prece Ele representa a mesma coisa Pai nosso O pai é Deus É a primeira pergunta Do livro dos Espíritos É a primeira postura Em que eu devo Amar a Deus Então pai Mas o nosso A palavra nosso Na verdade nem precisaria Aparecer aqui Ela poderia ser dita Pai que estás no céu Dá pra entender Ó pai que estás nos céus Santificado seja Vosso nome Maravilha Mas ele fez questão Jesus De colocar Pai nosso Ele inclui A todos nós Aqui O Arthur Valadares Um grande amigo Um grande palestrante Estudioso Ele comenta que Muitas vezes no evangelho Aparece Jesus se referindo a pai Como o meu pai Como o vosso pai E outras como o nosso pai Então três pronomes Jesus coloca Diferentemente Pra mostrar Dependendo das circunstâncias Mas nenhuma delas Quer dizer que Nesse caso o pai É só meu Nesse caso o pai É só seu E nesse caso ele é nosso Não É pelo entendimento Vou pedir a meu pai Ele fala Que permita que eu faça Por que ele fala a meu pai? Porque ele que está na posição E na autoridade De pedir alguma coisa Pela humanidade Que sabe o que pedir Então é meu pai Mas o vosso pai Ele refere O modo como vocês pensam O modo como vocês oram Será atendido Do modo correto Porque pai nosso Agora é o pai de todos Que nos abençoa Que nos protege Que encaminha Cada um de nós Então veja que coisa linda Que esse texto Traz pra gente A grandeza da prece dominical Nunca será devidamente compreendida Por nós Que lhe recebemos As lições divinas Forte ele dizer Que nunca será Plenamente compreendida Nós entendemos que Existe um pensador Que ele diz Que o exegeta O intérprete Ele nunca terá fim Na sua tarefa Ele comenta lindamente Uma vez A história O homem esculpe Uma estátua A estátua Está acabada Outra vez Um homem Faz A sua canção Ou alguma coisa E um dia A música está pronta Está acabada Mas a tarefa Do exegeta Nunca tem fim Ele só pode parar Num certo ponto Cronológico Para dizer o que Entendeu O que pensa Então nesse momento O Emmanuel diz Nunca nós conseguiremos Compreender a prece Completamente Profundamente Adequadamente Mas o que devemos Fazer então Nós devemos Desistir De orar Desistir De compreender Não, não Nós devemos Buscar incessantemente A compreensão Cada vez mais Porque quanto mais Compreendermos Quanto melhor Sentirmos A verdadeira prece Como é Mais forte Vamos estar Intuídos E sabendo Que podemos Ou não pedir Perante Deus Ou devemos Ou não nos posicionar Ok Aí ele continua Cada palavra Dentro dela Tem a fulguração De sublime luz De início O mestre divino Lança ali Os fundamentos Em Deus É o primeiro Mandamento Amar a Deus Sobre todas as coisas Então é a Deus Que eu devo me referir E a prece Do Pai Nosso A oração dominical Não precisa Ela ser feita Como se Jesus Se agradasse Com esta prece É um modelo De prece Se eu for falar A prece Com as minhas palavras Como sempre façam Aqui com a gente Eu não tenho Outra postura A não ser Senhor Jesus Que eu estou me referindo A Deus Eu estou me ligando Ao alto Pedindo a Deus Ó Pai que está no céu Ó Senhor Deus Muito obrigado Essa postura Eu posso usar a palavra Que eu quiser Desde que eu entenda O que sentir Como me comportar No momento sagrado Da prece Então ele continua De início o mestre De lança Dos fundamentos em Deus Ensinando Que o supremo Doador da vida Deus Deve constituir Para todos nós O princípio E a finalidade De nossas tarefas Quando ele fala Princípio E finalidade Não é só Início e fim Também é Deus é o nosso início Deus é o nosso fim E fim é esse o que? É que ele quer dizer Eu não estou participando mais Ou Deus não participa De uma coisa temporal Como a de vocês De nascer Crescer um pouquinho Chegar na juventude Envelhecer Morrer Nós não passamos Por essa cronologia Não há início E fim Existe um Eu não sei nem como explicar Como explicar uma coisa dessa? Como que eu vou dizer Alguma coisa que não participa do tempo? Que o tempo não passa? Não faço ideia Mas eu suponho Não é esse início e fim Mas Jesus fala Eu sou o ômega E o alfa Eu sou o alfa E o ômega Eu sou o início e o fim Mas aqui também traz a ideia De princípio No sentido de postura De conceito Uma vez um Uganda Estava já se organizando Numa colônia E tinha todos os tipos De pessoas Tinha os hindus Muçulmanos Que muitas vezes brigavam Brigavam muito Tinha até um cristão Lá no meio E essa sociedade Então Vivida por essa comunidade Tinha que muitas vezes Fazer algumas tarefas Que eram repartidas Entre eles E uma das tarefas Desagradáveis de fazer É limpar a latrina Vocês sabem o que é a latrina Latrina é onde nós Jogamos essas fezes Nós defecamos As nossas necessidades Fisiológicas São deixadas ali na latrina E ela se suja Nós temos que limpar E uma vez então Todos os mundos repartiriam Cada dia seria dia de um Chegou o dia da esposa Do Gandhi fazer isso E ela não quis fazer Por uma postura assim De ser a esposa Do Mahatma Gandhi Eu sou a sua esposa E ele fala Mas você precisa fazer Cada dia tem um E ela fala Mas eu também preciso Ela fala Claro que precisa Daí ela diz Mas eu sou sua mulher Eu não quero fazer Eu sou sua mulher Eu devo ser tirada Dessa tarefa E ele fala Por você ser a minha mulher É muito mais importante Que você faça É muito mais sensato E lógico Que todos participemos E você é uma pessoa Que vai dar o exemplo De participar Ele diz É pelo princípio Meu amor Não é pelo começo É pela postura É pelo ideal É pela posição Que nós estamos querendo tomar Todos somos iguais Todos vamos fazer essa tarefa Então ele diz É pelo princípio E a finalidade E o fundamento Com que você faz a prece Eu digo que é início e fim Porque eu acho que As melhores coisas para fazer Ao acordar e ao dormir É uma prece Pedindo proteção Orientação Que você esteja forte Atento a não entrar Numa situação ruim Mas participando também Da gratidão Que a vida fez Você estar mais um dia encarnado Cheio de oportunidades De conhecer pessoas novas De se apaixonar De arrumar emprego De tudo que você pode Estar ligado ao bem Ao amor de Deus E ele comenta E o fim Que é o fim do dia Nós vamos chegar E vamos orar também Mas também pode ser O princípio Ou seja, o conceito A postura Que você está tendo Como um orador E a finalidade Com que finalidade Você está encarando a prece Para que você está fazendo prece Você está fazendo prece Com algum objetivo específico Porque dependendo do que for É bobagem Você vai só se frustrar Porque não será atendido Não terá nenhuma intuição Porque você não canaliza a intuição E você se entristece A finalidade nossa É muito importante É necessário Começar E continuar em Deus Claramente Dito aquilo que a gente pensou Associando nossos impulsos Ao plano divino Afim de que nosso trabalho Não se perca No movimento ruinoso E inútil Então A gente não quer fazer Uma prece inútil A gente quer fazer Uma prece Que seja bem vista Bem falada Mas vejam uma coisa Pessoal Como eu posso tentar Definir Deus Antes Vejam uma coisa Nós sabemos Que nós nos sintonizamos Pelos pensamentos Como uma sintonia de rádio Você abre a sintonia Se sintoniza com aquela estação de rádio Se você mudar a sintonia Você capta outra estação Nosso pensamento Nossos sentimentos É a mesma coisa Se eu quero me sintonizar com Deus Eu estou pensando Que a minha cabeça é encarnada Até o que eu posso conseguir concluir disso Se eu estou querendo Pensar em Deus E me sintonizar com Deus Que definições eu tenho Ao longo da história Que podem ser boas E me ajudarem A entender o que Deus é De acordo com a minha capacidade Bom João Evangelista Fala que Deus é amor Deus é amor Diz ele Quem conhece a Deus Conhece o amor E quem está no amor Está em Deus Bom Se Deus é amor João Evangelista Diz que na frequência Da inteligência emocional Eu devo sentir amor O máximo que eu puder Porque quanto mais Mais eu me sintonizo com Deus Então se eu estou Com uma atitude de desamor Se eu estou com raiva Com ódio Quero vingança Isso é completamente Dessincronizado Dessintonizado Do sentimento puro do amor É claro que não dá Para ter um sentimento De amor ainda muito forte Mas dá para ter um sentimento Melhor do que um outro Então se eu consigo Segundo João Evangelista Discípulo de Jesus Discípulo amado Que nós fôssemos Alguém amoroso Que eu fosse alguém Que pregasse o bem Ao próximo e a mim Eu estaria me sintonizando Mais com Deus Porque Deus é amor E pela lei de sintonia Não pode ser diferente Com Deus Lei de Deus é igual A todos os momentos Em todos os lugares Então se Deus é amor O primeiro sinal Vamos tentar Entrar numa prece Amando Vamos tentar Entrar numa prece Com coração sincero De gratidão a Deus De alegria De amor ao Pai De que beleza Que ele fez isso por nós Que oportunidade grandiosa Ele nos fez De criar o ambiente da vida E a vida Para a gente viver Então A questão primeira Amar Só que não basta isso Jesus também pediu Amai-vos E instrui-vos Por favor Nós temos mais respostas Do que vem a ser Deus Vocês não lembram De um livro Que respondeu a pergunta O que é Deus? Alguém quer dar o palpite Onde está essa pergunta Qual que é esse livro? Esse livro é o livro dos espíritos A primeira pergunta O que é Deus? E a resposta Deus É a inteligência suprema A causa primeira De todas as coisas Então Deus É a inteligência suprema João fala do sentimento Kardec Aqui obtém a resposta Do raciocínio Da razão Inteligência é razão Quem é inteligente Não necessariamente É amoroso Quem é amoroso Não necessariamente É inteligente Muitos podem dizer Ah, mas um homem amoroso Ele é inteligente Porque está usando do amor É, dá para entender O que você quer dizer Mas não é isso Que está na lei Nós temos duas inteligências Ou três Mas as duas grandiosas A inteligência emocional Onde está o amor Em primeiro lugar E deveria estar No máximo Que podemos sentir Que é a inteligência cognitiva Que é o pensamento Porque um homem Muito amoroso Mas muito Inculto Muito ingênuo E tão amoroso Ele confia nas pessoas Confia na humanidade Ele cai no conto do bilhete Agora um homem Muito pouco Amoroso Muito inteligente Vão tentar Dar o golpe no bilhete dele Ele pode pegar E mandar matar essa pessoa Também está errado Agora olha que beleza Você ter Uma pessoa inteligente Extremamente amorosa Ela não vai cair No conto do bilhete Porque a inteligência A protege E mesmo que a inteligência Quisesse dar um revide A altura errado O amor não permite Porque ela é amorosa É claro que se fosse amorosa Nem ia querer Reagir com ninguém Mas então A inteligência Faz com que eu tome Uma atitude Que me proteja Eu tome as providências cabíveis Para resolver aquela situação E passar para frente Mas a atitude amorosa Impede meu sentimento De ficar tão doente E revidar de uma maneira errada Uma maneira equivocada Assim é o que ele está dizendo Para a gente aqui Que nosso Deus É a inteligência suprema E o amor Então para eu conseguir Orar bem E me sintonizar com ele Eu tenho dois caminhos Amar muito E saber o que significa aquilo O que eu estou pedindo O que eu estou querendo O que eu estou sentindo Naquele momento Naquela situação Veja que ele diz O Espírito Universal do Pai Há de presidir-nos O mais humilde esforço Mesmo que você não tenha Muito raciocínio muito bom Não consegue compreender Muita coisa E é uma pessoa Às vezes meio irritada É um pouco pavio curto Faz um esforço Porque Deus vai presidir Ele vai receber Ele vai possibilitar Ele vai estar ali junto Com você No seu mínimo esforço Mas se não houver nenhum esforço Não tem o que fazer Na ação de pensar Olha o irmão colocando A inteligência cognitiva aqui Então na hora que você For fazer uma prece Faz o mínimo esforço Porque Deus vai presidir A situação Na questão de pensar Na ação de pensar Falar Ensinar e fazer Veja ele envolve As inteligências No momento de sentir O amor de Deus De sentir toda aquela gratidão Então o pensamento Voltado ao bem É a inteligência nossa Como um todo Aplicada Aquele momento Todo o tempo Eu estou aqui Meu pai Desejando Vibrando Para essa intenção Acontecer Agora que fica Muito legal Em seguida Com um simples Pronome Possessivo O mestre Exalta A humanidade Eu achei tão Tão Um trocadilho Tão grande Não é bem trocadilho A palavra Mas uma sacada Tão genial do Emmanuel Quando ele fala Em seguida Com um simples Pronome Possessivo O mestre Exalta a humanidade Por quê? Porque a humanidade É possessiva Nós somos muito possessivos Somos ciumentos Queremos tomar posse Da nossa esposa Queremos tomar posse Do nosso esposo Tomar posse Dos filhos Nem é seu esposo Nem é sua esposa Nem é seu filho Não é que eu não quero dizer Que seu casamento não vale Não é isso Você não tem nenhum poder Sobre ninguém Por mais que você queira fazer Você não exerce O poder de mantê-lo Na terra encarnado De fazer ele pensar O que você quer Nem Deus quer fazer isso Pela sua lei Nós somos muito possessivos E por isso sofremos tanto E por isso pedimos Certas coisas Querendo que o outro Haja como eu quero Faça ele gostar de mim Faz ele parar de me irritar Porque como que você pode pedir Uma coisa Querendo que o outro Altere Que a tua prece Influencie no outro Isso é possessividade demais Então com um pronome possessivo Ele exalta a humanidade Mas é claro que Jesus Não ia colocar isso Dizendo que seremos Para sempre assim E esse pronome é possessivo Tem um pensamento também Muito bonito Pai Nosso De invés de ter posse Repartir o pai Tem todas as religiões Esses preces que eu vejo Querem Deus só para eles Querem colocar Deus Numa gaiola E alimentar Deus Na hora que Deus tiver fome Mas soltar Deus Para ele passear um pouquinho E fazer as tuas vontades Não façamos isso É nem impossível E é uma ilusão Então o pronome possessivo Nosso aqui Não é para dar a ideia De se apropriar De algo exclusivamente Não, mas de compartilhar Deus E quando ele fala Nosso Ele se refere Aos nossos irmãos Como é que eu posso Compartilhar alguém Se eu moro sozinho Numa ilha deserta Como é que eu posso Compartilhar um prato Um pensamento Um sorriso Um abraço Um beijo Um carinho Uma amizade Se eu não tenho Ninguém Num lugar comigo Então o nosso Dá totalmente a ideia Da lei de sociedade Que precisamos uns dos outros E é gostoso Querer bem ao outro Eu estou conseguindo Querer bem Pelo nome da pessoa A grande maioria Dos meus amados Irmãos aqui Irmãs da página Eu conheço pelo nome Por uma fotinho Do Facebook Uma foto do WhatsApp Nunca conversei Assim pessoalmente Nunca tive Para dar um abraço E quando foi Foi no final De uma palestra Muito rápido E que eu até me desculpo Muitas vezes A pessoa fala Você lembra aquele dia Isso aconteceu uma vez Que eu estava Na palestra do Divaldo A gente se encontrou Eu falei Acho que ele está enganado Ah olha aqui uma foto Aí estava lá Minha foto com ele Eu nem me lembrava Depois eu falei Ah lembro do centro Quando fui Mas eu conversei Acho que umas 20 pessoas Depois da palestra E todos com tanto carinho E eu retribuindo como posso Então me passa Mas esse sentimento De sentir alegria Pelo nome Como eu quis citar A Ana Paula Logo no começo Uma amiga Que está comentando Nos vídeos Que eu tenho fazendo A Pri Todas as pessoas Que eu converso A Thais A Thais eu conheço A Thais eu conheço A Thais está aqui perto Mas você consegue Fazer um jeito De pensar E sentir uma gratidão Pelo nome Pela pessoa E faz tão bem Sobra tanta coisa boa Para a gente Olha que legal Depois de Deus A humanidade Será o tema fundamental De nossas vidas Compreenderemos As necessidades E as aflições Os males E as lutas De todos os que nos cercam Ou estaremos segregados No egoísmo primitivista Então quando você se pôr a orar Pensa que você Tem os seus desejos Suas dificuldades Não é provável Que o outro irmão Também tenha Então Ah, mas ele que peça por ele É, mas não peça De uma maneira egoísta Que Deus atenda você Sem se preocupar Se vai atender a ele Peça de um jeito Sincero Com que faça Que toda a comunidade Melhore Eu não posso pedir Por exemplo Para eu não pegar Coronavírus Somente eu Eu tenho que pedir Para que a humanidade Consiga um jeito De descobrir a vacina Consiga um jeito De sairmos logo Dessa fase Mas que todos Saiamos juntos Esse sentido Deve ter a prece Pai Que eu amo Que eu me refiro ao Senhor Nosso Que reparto Que compartilho Com os meus irmãos Olha o sentido Da oração do Pai Nosso Em duas palavras Somente O irmão está analisando Agora vai ficando bonito Pessoal Todos os triunfos E fracassos Que iluminam E obscurecem a terra Pertencem-nos De algum modo Os soluços De um hemisfério Repercutem no outro Pessoal A terra Ela é uma coisa só É claro que Se der um problema Em um hemisfério Vai acontecer no outro Os nossos irmãos E irmãs Em qualquer parte do mundo Estão conectados Hoje Respondi um texto Para um irmão Eu não me lembro muito bem O irmão Mas que estão no Japão É que tem dos dois Então que legal Nossa Nós estamos todos conectados Realmente Então Ele está dizendo Não pensa assim Ah Ele está longe de mim Não vai muito Não Os soluços De um hemisfério Repercutem no outro A dor do vizinho É uma advertência Para a nossa casa Em dois sentidos Podemos analisar Entendendo que Eu posso aprender Com aquela dor O que aconteceu Ah Aquele vizinho Fez mau uso De um certo comportamento Olha o que aconteceu Ele foi viajar E deixou a casa E eu vou me precaver Então a dor dele Pode ser um sinal Para mim Mas significa também Que eu também Tenho um pouco De responsabilidade Sobre aquilo Eu também devo Compreender que Um comportamento Uma posição social Uma circunstância Influenciou Não determina Mas influenciou Para que acontecesse tal coisa E eu sou o responsável Eu me sinto responsável Quero ajudar Quero uma irmandade Não quero acusar ninguém A menos que Eu esteja equivocado Do que Jesus está nos dizendo Então é legal Um erro de um irmão Examinado nos fundamentos É igualmente nosso O Papa Francisco Tem uma frase muito bacana Ele fala Se ninguém é culpado Então a culpa é de todos nós Pensem bem nisso Ah, por que aquela pessoa é assim? Por que aquele outro? Por que está Ah, não tem culpado Então é culpa de todo mundo Porque se tivesse um culpado Nós encontraríamos Então Se analisar O erro de um irmão Em seu fundamento Ele é igualmente nosso Porque somos componentes Imperfeitos De uma sociedade Menos perfeita Gerando causas perigosas E por isso Tragédias e falhas Dos outros Afetam-nos por dentro Vocês lembram que Escreveram aqui na minha casa Eu nem devo dizer pichar Porque pichar eu suponho Que seja com tinta e spray Escreveram com nuguete No vidro Também acho que Não sei se a tinta pegaria Acho que não quis gastar a tinta Mas mesmo assim Eu tenho que pensar Poxa Um irmão Que está Tendo um comportamento errado Não pode ser certo Mesmo que ele Tivesse feito um desenho Muito bonito Uma obra de arte Em pintura Não pode Porque eu quero Que a minha casa Fique com um portão Branquinho Limpinho Mas eu me sinto assim Coitado deste irmão Ele se incrimina Perante a lei dos homens A lei de Deus Se eu pudesse Deixar um bilhete pra ele Se eu soubesse que ele voltaria Se eu soubesse quem é Eu juro que eu não O filmaria E tentaria conversar com ele Pra usar o talento dele Fazendo artes plásticas Fazer alguma coisa Trabalhar E não correr riscos Na vida dele Ele pode Muito obrigado pela dica Mas eu vou Mas não continue correndo riscos Porque uma hora A gente é desmascarado É preso Apanha Acontece uma coisa ruim Porque tem pessoas Que não vão reagir Como acredito Que seja o correto reagir E como reagir Mas todos nós Somos responsáveis Por todo mundo Nós é claro Não vamos responder Pelos atos de criminalidade Do outro Mas aqueles atos Eu vou responder Se eu responder De uma maneira errada É fugindo da doutrina Do Cristo Fugindo do nosso evangelho Tá bom? Então Afeta-nos muito por dentro É verdade Porque nós temos Essas reações De todas as pessoas Da sociedade Quando entendermos Semelhante realidade O império do eu Passa a incorporar-se Por célula bendita E santificante Então quando eu entender Essa realidade Pessoal Eu vou perceber Que o meu íntimo Eu sou uma célula Ela vai começar A se harmonizar Com o organismo maior Que eu não perco A minha individualidade Mas eu não vou viver isolado Uma célula do meu corpo Se for extraído Colocada aqui em cima Dessa mesa Ela morre Ela precisa do organismo Para ficar junto Mas ela nunca deixou De ser uma célula Que desempenha Determinada função Uma mitocôndria Por exemplo Dando exemplo Real de organela celular Ela faz a respiração celular O ribossomo Faz a síntese de proteínas Todas elas são individuais Mas compõem um grupo maior Que vive junto Então ele repete Quando entendemos Semelhante realidade O império do eu Passa a incorporar-se Por célula bendita A vida santificante Sem amor a Deus E a humanidade Não estamos Suficientemente seguros Na oração Acho que essa é a frase Mais importante Sem amor a Deus E a humanidade Não estamos Suficientemente seguros Por quê? O que é estar seguro? Seguro é você saber Andar na linha reta Seguro é saber O que está fazendo Seguro é não ter aquela fragilidade Será que é assim? Nós não estaremos seguros Você não está sendo Correspondido à altura Você não está canalizando A energia e o amor de Deus Porque não consegue amar Não consegue exercitar O raciocínio Aumentar a inteligência Então você Pela lei Não consegue se sintonizar Você não está seguro Na oração Está pisando em ovo Está incerto Está frágil Pai nosso Disse Jesus Para começar Pai do universo Nosso mundo Está bom? Sem nos associarmos Aos propósitos do pai Na pequenina tarefa Que nos foi permitida Executar Nossa prece Será muitas vezes Simples repetição Do eu quero Meu Deus Como o Emmanuel escreve bonito Como ele sabe Ele não concluiu ainda Faltam duas frases Mas ele diz Em vez de falar Pai nosso Você fala Eu quero Não façamos oração Assim O que significa O pai? Significa O amor maior Não, eu não quero Saber do pai Sou eu Não é o pai Eu Nosso Não, meu Quero Puxa vida Pessoal Se enquanto nós Continuamos fazendo assim Pode fazer do jeito que você quiser Não vai ser punido Nunca quem vai fazer prece Vai ser punido Só não vai ser atendido Vai ser frustrado Vai sair lá sem orientação Ah, como que eu pego Uma comunicação maior Aqui com Deus? Ué, você tem que ter Uma comunicação Uma comunicação melhor Imagina que Deus É um sol Olha que cabeça Mais boa Bom, tem uma palavra melhor Para você me colocar Me escreve aí que eu uso É um sol Que está emitindo energia O tempo todo Como era o sol Às vezes eu chegava a pensar Que o sol apagava Durante a noite E reacendia Ué, eu vi a lâmpada em casa O que eu podia pensar E não compreendia Que era o giro da terra E o sol queimando O tempo todo Mas imagina Deus Então emitindo Sua radiação de amor A radiação de inteligência O tempo todo Para nós Se eu fechar a minha janela Eu não pego nada Se eu abrir um pouco Uma frestinha só Ela entra uma frestinha Se eu colocar Uma janelona maior Entra a luz Se eu colocar uns tetos Solar lá Eu aqueço a água Eu transformo aquilo Em energia Dando o exemplo do sol Porque eu não consigo Falar de outra maneira Não sei o que eu posso dizer Pelo exemplo de Deus Porém, pessoal Nós é que estamos Colocando a banda larga De lado E estamos conectando Com conexão de escada ainda Nós é que estamos Limitando a nossa comunicação Com o pai Pela dificuldade Que temos de amar Pela dificuldade Que temos de estudar Tem preguiça de ler Às vezes Uma leitura simples O que a gente fica Emocionado E a nossa prece Fica melhor Dá pra perceber Isso é muito bacana Então vamos concluir Aqui com o Emmanuel Fala Será uma simples repetição Do eu quero Invariavelmente Cheio de desejos Mas quase sempre Vazio de sensatez E amor E ele conclui Exatamente Como eu imaginei Que ele estava pensando Você estava Cheio de desejos Nossa, desejo Você está bem, hein, meu O que é desejo? Desejo é o íntimo É o que eu quero Lá no meu fundo É o que eu tento Esconder de Deus E não tenta Esconder de Deus Nos seus pensamentos Aliás, falar de esconder De Deus É uma heresia Você não consegue Esconder a tua intenção Nem do estagiário E anjo da guarda Aqui O ser que já está Como bom espírito Mas ele acabou De entrar no bom Tem o bom espírito Que já está há muitos anos Está como bom espírito Esse estagiário Já sabe o teu sentimento A tua intenção Antes de você falar Qualquer coisa Ele está olhando pra você Então falar Ai, Deus sabe a nossa intenção Também está certa Mas nossa Não precisa olhar o sol Com o teu olho nu Não colocar um binó Com um aluneto Pra ele furar O teu olho De calor Não, ele sabe Facilmente E os espíritos Estão vendo a nossa prece E falam Nossa, está cheio de desejo Eu quero Desejo que muitas vezes Ele não quer revelar Ele fala Ó, eu quero ganhar dinheiro Pra fazer caridade Eu quero me curar Dessa doença Pra poder auxiliar Na distribuição da sopa Eu quero que isso aconteça Pra que eu faça aquilo Não é não Eu sei que não é Eu te conheço, meu querido Estou te acompanhando Há muito tempo Há tantas encarnações Que eu sou seu anjo da guarda Estou vendo a tua falha Você acha que eu vou cair nessa? Nem que eu não estivesse vendo O que eu estou vendo E só o visto Eu já não ia cair Agora, ouvindo e vendo O que você tem por dentro Mas eles falam Não com essa brutalidade Que eu estou falando Eles falam Um amor Uma ternura Que eu não consigo falar Mas eles dizem Tá cheio de desejo Porém vazios De sensatez Uso da razão Inteligência cognitiva E de amor Inteligência emocional As duas grandezas Que nos conduzem E nos sintonizam com Deus Então, pra orar Na próxima vez Hoje à noite, pelo menos Fala assim, ó Pai nosso E reflete um pouco sobre isso Tenta sentir o pai Inteligente e amoroso E comunicar com ele Sentindo o máximo De inteligência e de amor Que você tem Tenta ter Sensatez nos pedidos Sensatez nos seus sentimentos Que vem com amor Mas o uso da razão Segundo Aristóteles Pode ajudar na emoção Pra que você consiga Ser inspirado Ah, então se eu orar assim É capaz de eu conseguir Arrumar aquele emprego? Não, não é capaz de conseguir nada Mas o que você vai conseguir É ter atenção A ler uma matéria no jornal A ter uma inspiração A talvez entregar um currículo Naquele lugar A quem sabe Pensar em fazer um curso Isso você vai ter Porque o seu trabalho É seu trabalho Não é meu nem de Jesus O meu trabalho É meu trabalho Minha obrigação Não é seu nem de Jesus Eles estão me orientando Imagina Como um exemplo Que você Precisa arrumar uma casa Você é uma equipe Você vai consertar a torneira Tem o turma dos faxineiros Os que vão trocar telhado Os que vão limpar tudo ali E Jesus está no comando Mas Jesus não pode fazer por nós Ele tem que orientar a gente a fazer A gente que tem que aprender É como um técnico Um professor No canto No canto do campo Olhando o time jogar Tenta fazer mais assim Mas não entra com violência No teu irmão não Joga com honestidade Isso Tenta fazer o que você pode Para melhorar as suas preces E ser mais bem sucedido Agora se não está conseguindo Eu vou dizer Não precisa fazer prece não Não perca seu tempo Tenta procurar O cartão de crédito Aí vai que isso vai funcionar mais Então se você quer uma coisa imediatista E da terra aqui Usa tuas influências políticas A prece não vai lhe servir Tá bom? Vai te frustrar Mas se você quiser fazer a prece Do jeito correto Não tem poder maior Ao teu lado Não tem força mais benigna Mais amorosa A te ajudar E te orientar E te servir Eu não sei muito bem Que horas são Sete minutos Então dá tempo Eu quero contar Uma história do Chico aqui Para você ver O quanto o Chico é É bonzinho Amoroso também E faz uso da prece No momento Correto Mas às vezes Pedindo O eu quero Mas é claro Na situação que ele estava Eu só vou comentar Aqui essa parte Quer ver? Em tudo Ele elucidou Jesus Diz Deve a oração Constituir o nosso recurso Permanente De comunhão Ininterrupta com Deus Permanente comunhão Comunhão Ininterrupta com Deus O tempo todo Pensando Sentindo Agradecendo Amando Sintonizado com o Pai Nesse intercâmbio incessante As criaturas Devem apresentar ao Pai No segredo Das íntimas aspirações Os seus anelos E esperanças Dúvidas E amargores Essas confidências Lhes atenuarão O cansaço Do mundo Ó o objetivo Da prece Vão lhe atenuar O cansaço Do mundo Restaurando-lhes As energias Porque Deus Lhes considerar De sua luz Lembra do exemplo Do sol Abre lá Deus vai conceder Porque você está Querendo aquela luz Você está se abrindo Aquela luz É necessário É necessário Portanto Cultivar a prece Para que ela se torne Um elemento natural Da vida Como a respiração É indispensável Começamos Conheçamos O meio seguro Esse quem escreveu É Humberto de Campos Emmanuel fala a mesma coisa Mas temos que estar Seguros na prece E a prece Só nos dá segurança Se ela for Com amor E com inteligência Seguros De nos identificarmos Como nosso pai E esse meio seguro Pessoal Então Não é pedindo O jeito Que a gente quer Olha esse momento Que aí desemboca Para a história do Chico Entretanto Pedro Observamos Que os homens Não se lembram Do céu Senão nos dias De incerteza E angústias Do coração Se a ameaça É cruel É iminente O desastre Se a morte do corpo É irremediável Os mais fortes Dobram os joelhos Olha isso Infelizmente Diz Jesus Vocês só procuram O pai Quando estão Na situação dramática Até então Não ligou para ele Ah, mas ele não quer Que eu procure ele Na situação dramática Ele quer que você Faça da oração Um ato Como a respiração Ele adora Que você procura ele Eu adoro Quando o Henrique Meu filho Me pede ajuda Eu adoro Quando eu vejo ele Numa situaçãozinha aflitiva Não pela situação aflitiva Mas por recorrer a mim Por confiar em mim Por amar a mim Por querer que eu o ajude A sair daquela situação E eu ajudo Teve uma vez Que eu falei Eu já falei para vocês isso Mas faz um tempo O Henrique Ele gosta muito De ficar descalço Pelo menos Ou pelado Ou ele foi Vendedor de coco Em praia de nudismo Da outra encarnação Ou ele foi índio Sei lá qual que foi Pode ter sido as duas E ele então Fica muito peladinho Aqui em casa Na nossa privacidade E não me importa Só que às vezes Nós temos aqui no Taust Eu vou com ele E por favor O Taust está lindo O pessoal está reformando Aqui em Bauru Olha só E às vezes Está falando do Taust Deixa eu abrir um parênteses Eu amo o Jade Do confiança O Jade é um cara do bem Ele ajuda tanta gente Ele dá Quando você vai fazer um evento Caridoso Um evento comunitário Ele dá Desde os convites Até o feijão da feijoada Ele distribui tudo Ele entrega os copinhos O refrigerante De graça Para quem pedir Desde que Claro Não seja um golpe Mas ele é do bem amoroso Então O Confiança é fera Aqui em Bauru Mas o Taust Eu tenho um carinho Tão especial Porque Foi aqui em casa E é pertinho de casa E eu Eu gosto muito Daquele Reinaugurar a pizzaria Restante terça-feira que vem Quem quiser Acho que eu vou estar lá Na reinauguração Olha que delícia Mas então volta Foco Presta atenção Não fica desviando Para o assunto Então O Henrique Quer sair peladinho Nós vamos lá no Taust Ele põe uma bermudinha E na hora de atravessar Ele falou Henrique Você não quer pôr um chinelinho? O chão está quente E ele fica Papai Vamos descansar O chão está quente Vamos assim Tá bom Então vamos assim mesmo Então quando eu começo A atravessar a rua O asfalto preto E nesse sol Uma hora da tarde Começo a perceber Que ele não está conseguindo aguentar E eu fico ali esperando Ele me pedir ajuda A hora que ele vira para mim Com aquela calinha aflita Eu imediatamente tiro ele do chão Eu pego ele no colo Eu sei que ele podia ter me obedecido Eu sei que ele devia Mas eu atendo E é óbvio Que Jesus nos atende Óbvio Que Deus nos atende É óbvio Você assistiu no filme Que chamou o poço Tem um velhinho lá Que fala É óbvio É muito legal Isso é óbvio É óbvio que ele nos atende É óbvio que ele nos ama Mas ele lamenta Poxa filho Você só me procura nessas horas Não sabe como fazer Não sabe sentir direito Não está usando a inteligência Eu não tenho como te passar Está aqui O sol está aqui Você quer a luz Abre a janela Você não consegue Nós não conseguimos Eu não consigo andar de bicicleta Se eu não treinar antes Como é que eu vou participar De um passeio ciclístico Se eu nunca andei Como é que eu vou encarar essa turma Que sabe pedalar Que sabe trocar marcha Eu não sei fazer Então não tem outro jeito Então a história do Chico Que eu queria dizer para vocês Foi que uma vez Eles estavam procurando uma erva Para um remédio E eles entraram então Numa gruta E nessa gruta Eles começaram a descer Estava ele O irmão dele O José Essa letrinha é pequena Deixa eu ficar meu óculos Porque senão eu não vou entender Então aqui ó Chegaram a caverna José Segurando o Lorde Por uma corda E desceu a frente O Lorde era o cachorro deles Eles estavam procurando Uma planta Depois de longa busca Encontraram a erva medicinal Contudo Quando se voltavam Para o retorno Perderam a noção Do caminho Sob as grandes abóbodas De pedra De vela acesa Procuraram Debalde a saída Procuraram em vão Não conseguiram Gritaram Mas receberam O eco da própria voz Olha que simbologia Mais linda A gente vai gritar Ao desespero Mas só vai receber O eco da própria voz Por quê? Ah, porque nunca Quis ouvir a voz de Deus E não é o Chico Ele está só nos emprestando A história Quando a luz Se mostrava Quase extinta O dia estava caindo Meu, vai pegar mal aqui Se dá mal aqui nesse lugar Recordaram-se da prece Ah, agora Chico Agora José Vocês recordam da prece E oraram E aí acontece Que a mãe do Chico Dona Maria João de Deus Ela aparece E fala Solta o Lorde O Lorde sabe o caminho de volta Ele solta o cachorro O cachorro vai e vai Eles vão atrás do cachorro E conseguem encontrar a saída Mas eu digo para vocês Não façamos assim, pessoal A gente às vezes Perde a oportunidade De entender De fazer uma oração mais bonita Enquanto estamos bem Por que não falar em Deus O gratidão Ou retribuir o amor Que Ele está nos oferecendo Diariamente Para que quando chegar O momento de aflição A nossa prece Tenha mais valor Para nós mesmos Que a gente no íntimo Não esteja acanhado Assim Ah, eu vou me pedir Um dinheiro emprestado Depois de ter feito Todas as falcatruzes possíveis Agora vem recorrer ao Pai Ou recorrer Isso não é justo Isso não vale Mas pode fazer o que você quiser Porque temos a lei de liberdade É o nosso favor Temos o livre-arbítrio Mas quantas vezes precisamos Sentir tantas dores Para perceber Que já se sofreu demais Pessoal E eu preciso concluir Já até passando um pouquinho Do tempo É uma pena Porque é tão gostoso Estar aqui com vocês Mas eu concluo Dizendo um pensamento De Alta de Souza Uma mulher amorosa Linda Que escreve no Parnaso Ante o silêncio Essa dor Essa dor que te domina Vai ficar feliz Nada altera o amor A bondade A felicidade de Deus Ele já está no máximo Do que pode se sentir E que eu não consigo imaginar O que é isso Então não dá para falar Nada que aplica-se a Deus Tudo que eu falo Não se aplica a Deus Aplica ao homem Ao encarnado Então vamos tentar Hoje juntos Vibrar E pensar Que a gente quer O bem da humanidade Porque estamos na humanidade E queremos também O nosso bem Ser sincero Que você está com fome Não é feio Ser sincero Que você precisa se alimentar Jesus já falou Deus sabe Que tem necessidade De todas essas coisas Mas não fique inquieto Procurando o que A vez de comer ou beber Então vamos tentar Fazer isso E tentar criar um hábito De fazer a prece Mesmo que por dever Por obrigação no começo Mas depois Vai ficando cada vez Mais habitual Mais fácil Para a gente conseguir Fazer uma prece Mais valiosa E quando for orar Nem ficar esperando A recompensa Porque nem vamos pedir Recompensa alguma Nós só vamos pedir Que nos dê coragem Paciência e resignação Para vencermos Qualquer força Que esteja Nos tirando do sério Que esteja contra a nossa família Que esteja contra mim Que esteja escrevendo Nos portões das nossas casas Que esteja fazendo alguma coisa Contra aquilo que a gente Não acha certo Mas a prece nos orienta Nos acalma E nos fortalece Para seguirmos nosso caminho Como Jesus ensinou Eu sou o caminho A verdade e a vida Há um caminho a seguir E nós precisamos De uma bússola Uma orientação E é através da prece Que vamos receber Meus amados irmãos Do Centro Espírita Chico Xavier Muito obrigado Pela companhia Muito obrigado Por ter ficado aqui comigo E eu vou terminar Então do jeito Que eu estava começando Como só Só a Marta Cristina Que quis dizer Porque eu comecei Com essa música Porque parece Que essa música Significa Jesus falando Para nós Em alguns momentos E nós falando Para Jesus Em outros Quando ele fala assim Eu quis dizer Eu quis dizer Você não quis escutar Não parece Que é Jesus falando Agora não peça Não me faça promessas Nossa eu pedi Eu quis te falar Você não quis escutar Agora vai fazer promessa Que vai mudar Não há nada de novo E nós somos iguais Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ah meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome Não me abandone jamais A gente diz o nome De Deus em vão E pedimos Que ele não nos abandone Isso não vai acontecer Ele está conosco Sempre esteve E sempre estará Basta nós Nos abrimos a ele E recebemos Toda a felicidade Que já temos direito Um beijo A todos meus amados Fiquem com Deus Até o próximo encontro Até o próximo evento Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Valeu